Música Agora vamos a participação de Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz, as notícias da região Tocantina chegando aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia Luiz. Bom dia Adalberto, bom dia a todos. Olha, ontem foi o aniversário de Imperatriz que completou 166 anos de fundação. E muita gente foi comemorar nas praias do Rio Tocantins, aproveitando a segunda-feira de sol, calor e a estrutura que esses locais oferecem. Feriadão em comemoração aos 166 anos da cidade, amigos reunidos e um peixinho frito na beira da praia é bom demais. Muito bom, com esse calor não tem coisa melhor do que a Praia do Cacau. A agitação na Praia do Cacau começou bem cedo, por volta das 9 horas da manhã e o vai e vem de pessoas já era intenso. Na barraca da Ivanete, os pedidos estavam a todo vapor. Está muito bom, muito bom mesmo, muito peixe e até agora estou fritando direto, não parei ainda não. Muito trabalho para os barraqueiros e muita diversão para os banhistas, visitantes e turistas. Como esse empresário, que veio de Manaus e não poupou elogios para a temporada de veraneio de Imperatriz. Olha, sinceramente, com toda sinceridade, eu estou abismado com essa beleza, essa maravilha. Pelo visto, a temporada aberta oficialmente neste domingo, dia 15, já está sendo referência no resto do estado e outras regiões. Para receber os visitantes com conforto e segurança, foram colocadas pela Defesa Civil, placas de sinalização, lixeiras, rede de energia elétrica, além dos serviços efetivos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Marinha do Brasil. E ontem, milhares de pessoas participaram da 23ª edição da Marcha para Jesus, organizada pela Associação de Pastores Evangelicos de Imperatriz. A saída foi da recém-inaugurada Praça da Bíblia. A Marcha para Jesus de Imperatriz está na 23ª edição. E a deste ano abordou o tema Justiça e Cidadania. Tudo isso por meio das demonstrações de fé. Cada ano a marcha tem agigantado e mostrado para a comunidade, para a região sul, que vale a pena marcharmos e declararmos que Imperatriz é do Senhor Jesus. Antes de iniciar, uma oração foi feita. A marcha contou com a presença de dezenas de pastores e autoridades. Todos oraram juntos. Imperatriz tem uma história muito bonita e nós, cristãos, estamos tentando dar nossa contribuição para melhorar a qualidade de vida da cidade. Estamos deixando Justiça e Cidadania e nós queremos, com o nosso testemunho, ajudar para que a Justiça prevaleça na nossa cidade. Hoje a gente está glorificando pelo fato da minha filha ter sido transplantada. Então a expectativa é muito grande e a emoção também de estar aqui agora com ela, cheia de saúde. Diferentemente dos outros anos, a primeira parada da marcha foi em frente ao 3º Batalhão da Polícia Militar. Uma oração foi feita e o hino nacional brasileiro foi executado. Depois, a marcha seguiu por várias ruas e entrou pela noite, todos marchando e evangelizando pela cidade. Bom, e depois de passar pelas principais ruas da cidade, pregando o evangelho e orando muito, a marcha para Jesus 2018 encerra aqui na Beira Rio, com um show exclusivo, com o cantor Fernandinho. E a gente fica por aqui desejando uma boa terça-feira a todos. É com você, Adalberto. Obrigado, Luiz. Para vocês também aí, Imperatriz. Obrigado, Luiz.